Fala pessoal, e aí tudo bom? Começando para vocês mais um IGTV, dessa vez mostrando esse lançamento, modelo 2020 Isso daqui é uma Audi A6 na sua versão Performance, sedã aí muito legal, mecânica bem bacana também É um 3.0 V6 Biturbo de 340 cavalos, mesmo motor, mesmo câmbio, tração, também a tração integral que está equipando a Audi Q8 Então imagina a Q8, que é um SUV de grande porte, ter o mesmo motor desse carro, ou seja, esse motor aqui nesse carro faz ele andar muito bem Falando aqui do espaço interno, carro sensacional, entrega ótimas tecnologias, novidades aí no mercado Painel totalmente digital, central multímetro de ar-condicionado, todos os controles elétricos Aqui atrás, um espaço também excepcional, eu que tenho 1,80m de altura Se eu sento aqui atrás, olha o espaço que fica, é bem grande mesmo, hein? Ar-condicionado aqui atrás, digital Dual Zone E olha esse painel, que coisa linda Antes de pular ali pra frente, deixa eu mostrar aqui pra vocês também o porta-mala São 450 litros, acionamento elétrico, fechamento também elétrico Aí como eu disse, uma unidade blindada, nível 3A carbon black, com vidro, o teto solar em vidro blindado O carro conta com iluminação em LED ao redor dele inteiro Configurável, você pode colocar a cor que você quiser Essa central multimídia bem completa, tem todos os diasustres de rádio, de GPS, diversas configurações do carro Variados modos de condução aí da linha Audi O painel aí também tem regulagem, se você consegue colocar o modo esportivo, clássico, esporte, quer dizer o Dynamic Fica bem legal como vocês viram aí E falando aqui dessa central de ar-condicionado É bem legal, ela é bem intuitiva Totalmente touch E ela tem como se, ela é responsiva Você encosta nela, ela dá uma vibrada Então você sente que você tá apertando alguma coisa Você não tá apertando só uma tela Isso daqui é uma sacada muito legal da Audi Deixa mais fácil aí, tá? Aqui os modos de condução, Drive Select, pra desligar controle de tração Sistema de câmeras desse carro, bem legal Que é a câmera frontal, câmera 360 E também tem a câmera que o pessoal fala que é 3D Você vê como se o carro estivesse no trânsito Bem bacana aí, ó A gente tá aqui na loja, no showroom E olha como que aparece aqui o visual É bem legal, bem legal mesmo Parece que tem um drone atrás do carro filmando Bem legal isso mesmo E aqui ao lado a gente tem esse botãozinho Que ele tem esse sistema de segurança 360 Então tem os alertas, ó Ele é alerta de ponto cego Se ele identificar alguma coisa Aqui não dá pra você fazer a curva Ele te impede, você dá um aviso também Câmbio aí de oito marchas Os modos, quer dizer, o freio de mão eletrônico Bem legal, vocês podem ver o acabamento aí Em alumínio, muito bacana Esses bancos aqui também da Audi Eu que sou uma pessoa grande em tamanho e peso Esse banco aqui me atende muito bem É muito confortável Ele tem essas abas que te prende bem Só que esse banco é muito confortável Aqui atrás, como eu mostrei pra vocês O espaço também é sensacional Eu que sou alto Sentei ali com um enorme conforto Bem legalzinho o carro chegando aí no nosso estoque E é isso aí Mais uma novidade aqui na Só Veículos Para mais informações Só nos contactar via DM Forte abraço a todos e até a próxima